Hoje pela manhã, um grupo de aprovados no concurso da APM fez um protesto. Eles querem ser convocados pelo governo do Estado para começar a trabalhar. Veja agora, aqui, no Cidade. Solenidade aqui do Corpo de Bombeiros, do outro lado da rua, um protesto. É o pessoal que fez o concurso para a polícia militar e está na reserva, mas que não está sendo convocado, aproveitando o dinheiro de preto para protestar e pedir ao senhor governador, que já prometeu fazer um novo concurso no próximo ano, que ao invés de um concurso, ele simplesmente convoque esse pessoal, não é isso? Positivo. Nós estamos, inclusive, aguardando uma resposta de uma nova reunião que nós estamos pleitando com o governador, para dentro dessa oportunidade nós propormos a ele que ao invés de fazer um novo concurso, reaproveita essa reserva técnica de 6 mil homens que acreditamos que traria mais benefício, mais agilidade para a composição dos quadros da polícia militar no qual precisa, no caso, está sendo feita essa manutenção. E esses homens todos estão classificados? Podem ser requisitados? Em média, Douglas, existe um cadastro reserva de 6 mil homens, em que fizeram, a partir da nota mínima de 90 pontos, dando ciência da questão da aprovação e estando aptos para as demais etapas do certame. E dentro dessa oportunidade, nós estamos aqui pedindo, encarecidamente, ao governador Jackson Barreto que nos receba, para que dentro dessa situação a gente possa sentar e mostrar as propostas diante da situação e ver o que ele poderia fazer por nós. Sabemos que ele é uma pessoa de boa intenção e estamos aqui com ele, junto, para ajudar a resolver essa questão da segurança pública. Até porque em tempo de crise é melhor convocar o pessoal do que fazer um concurso, porque vai vulnerar ainda mais o Estado. Sem dúvida, sem contar que é mais rápido, afinal de contas, existe um cadastro de reserva, só ele dá a oportunidade de realização de um novo TAF e, se possível, seguir os parâmetros do edital para que, assim, sejam selecionados e, no futuro próximo, estar sendo ingressado no corpo de soldado, no caso, da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Ok. Está aí, portanto, o pessoal está querendo sentar à mesa com o governador para resolver essa questão. Fazer um novo concurso, não entender de todos aqui, não seria o melhor para o Estado, mas sim convocar essas pessoas que estão no cadastro de reserva. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta.